Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Olá, está começando Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com a cantora e compositora Adriana Calcanhoto, que está lançando um disco com releitura de sucessos antigos e também com novas canções. No programa de hoje também eu apresento um samba de Dudu Nobre. Bem, bem, eu já sou muito feliz da vida. Não saia daí, a gente volta já já. Língua Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. Adriana, muito obrigado de novo. Eu sei que eu devo agradecer no fim, mas eu não resisto. Eu fico tão feliz de saber que você está aqui. Gostando de você, você sabe disso. Eu fico muito contente com a sua presença. Eu também adoro vir aqui. Eu te falei, uma prioridade do meu cronograma de divulgação é o seu programa. Que legal. Puxa vida. Você está lançando um disco chamado Público. O nome é maravilhoso. Obrigada. Maravilhoso. É muito, muito legal. O disco durante um tempo se chamou, durante muito tempo se chamou Polivox, que é uma palavra que tem aí dentro de um poema do Ali, cujo poema propõe que você pegue palavras, escolha as palavras. Eu acho que Polivox tem a ver comigo, né? Com uma coisa de interpretação, de ter muitas vozes. Mas achei, em algum momento, achei excessivamente literário, esse muito codificado. E me veio essa palavra público, que é uma palavra latina, e que tem essa coisa meio público, meio público. Aí eu não resisti. E você, como sempre, os jogos sonoros, né? A fatoração da palavra, né? Não, eu não resisti. Me veio aquele público, eu falei, não é público. E por um momento, quando eu vi, pensei que fosse, ingenuamente, antes de ouvir, pensei que fosse alguma coisa daquele show que você fez o ano passado, show que eu vi, muito bonito, né? Mas não é aquilo, né? Mas não é mais. Mas não é. Não é. Na verdade, aquele era o show do Marítimo, do meu CD anterior. Depois de encerrar aquela excursão, aquela turnê, eu fui para o estúdio gravar um disco para criança, que era um sonho antigo, um projeto antigo. E quando eu acabei, eu não gostei do resultado. O som do disco não tinha a ver com as coisas que eu estava querendo fazer. O disco resultou sem simplicidade, enfim. Foi frustrante, mas faz parte de você estar experimentando, você não sabe o resultado, né? Eu prefiro não saber o que vai acontecer. E nesse instante que eu resolvi não lançar o disco, eu estava mudando de gravadora, indo para a BMG, mudando de escritório, mudando de empresário, então eu achei que eu ia desmotivar essas equipes novas se eu não fizesse um disco, né? Então eu aceitei uma sugestão de gravar um disco ao vivo, de voz e violão, porque isso nada mais é do que um registro de uma coisa que eu faço muito. Nos anos que eu faço shows de voz e violão, eu posso fazer 150, 170 shows em um ano. Então alguém ligou o gravador numa coisa que eu faço muito, que me dá muito para dizer, né? Que é o show solo. E está bem gravado, está bonito. Eu tive tempo de ouvir só uma vez, mas... Que bom, obrigada. Mas está bonito, está límpido. Está límpido, está muito... Limpo e límpido, né? Uma coisa clara e bonita, né? Você finalmente apresenta aqui um... Queria que você falasse disso, né? Um poema aqui. Eu vou até pedir licença de novo, de novo porque eu já fiz isso. Vou usar os óculos aqui, porque senão eu não consigo ler. Talvez você saiba de cabeça o poema aqui do Outro, né? Do Mário de Sacarneiro. Você se lembra do texto todo? Quer dizer, o texto é pequeno, mas... Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de internédio. Pilar da ponte de tédio, que vai de mim para o outro. Você lia esse poema já antes? Em algum show ou não? Não. O que você lê? Talvez eu tenha cantado. Porque eu musiquei esse poema em 1996, quando eu recebi um convite da editora Nova Aguilar. Eles disseram, olha, nós estamos fazendo a noite do lançamento. Você contou essa história, não? Eu contava, mas no Marítimo eu cantava outra canção, que era o Vislumbre, canção. Ou seja, eu musiquei um outro poema dele chamado Vislumbre. Eu musiquei nessa noite da livraria, lá do lançamento das obras completas dele, uns três ou quatro poemas. E outros eu li, li com música, li com percussão. A gente folhava as páginas do livro e fazia disso uma batida, uma levada e tudo. E essas canções, vamos dizer assim, ficam visitando o meu repertório. De vez em quando eu tenho vontade de cantar uma ou outra. E resolvi gravar o outro. Porque o outro é um dos poemas mais conhecidos do Mário de Sá Carneiro. E eu acho interessante porque no final aqui do encarte, que é muito bonito, por sinal, as fotos em que você aparece aqui são muito bonitas, são muito bem sacadas. No final aqui, existe uma tradução do João Bandeira, que já esteve nesse programa, poeta aqui de São Paulo. Ponte, né? Este, por favor, se você... Este é o caminho... Ponte. Este é o caminho que serve para passar do poema anterior ao seguinte. Isso tem tudo a ver com o que você está fazendo na vida agora. Isso é esse disco. Isso é o que explica esse disco na trajetória, né? Porque ele é um disco de circunstância. Ele é um disco para eu não desmotivar a minha equipe, é um disco porque eu estou entrando na BMG, é um disco que vem de uma necessidade minha, né? Eu não estava com canções novas. E para ser muito sincera, eu tinha uma ideia de escapar de fazer um disco ao vivo. Eu não tinha um plano de fazer um disco meu ao vivo na minha discografia. Eu não tinha vontade de fazer isso. Eu sempre intuí que era um processo muito sofrido. De você se ouvir, de você estar cantando ao vivo ao mesmo tempo, você sabe que está gravando. Então, eu fico preocupada com a digitação, se o violão não vai trastejar, se não vai fazer puff no microfone. É muita divisão, são muitos acontecimentos ao mesmo tempo. Eu achei que eu ia ficar, que eu ia sofrer um pouco. Na verdade, sofri muito mais do que eu imaginava. Mas eu fiquei contente com o resultado, eu devo dizer. Agora, eu te pergunto como criadora que você é. Você faz, às vezes, só música a partir de textos de outras pessoas, ou música e letra. O processo de criação, você diz aqui, o Bandeira diz na tradução aqui, né? Que serve para passar do poema anterior ao seguinte. Ampliando essa conversa, para o ato de criar, quando é que você chega à conclusão de que, não, o que eu fiz agora precisa levar um chacoalhão, vai tudo pelo ar, vou começar outra vez, vou mudar de rumo, de plano. Gosto disso, não gosto. Por exemplo, achei impressionante você dizer aqui, gravei o disco para a criança e não gostei do resultado, né? Como é que é isso para o criador? Porque a gente tem aquela impressão, assim, já foi dito tudo, tudo que tinha para ser dito já foi, como é que eu vou... Mas eu não concordo com isso. Claro, ainda bem, né? Porque se não acaba, é lógico, ainda bem que você não concorda, né? Graças a Deus, né? Não sei, você está falando isso, eu fiquei lembrando de uma coisa que o João Cabral fala, né? Que as pessoas perguntavam para ele, quando é, como é e quando é que você sabe que acabou o poema, que o poema está feito. Ele disse, e o osso faz clique, como se fechasse o estojo, né? Está pronto. O estojinho do Caetano lá no show. Eu não sei, tem o estojinho do Caetano no show, é exatamente aquilo. Tem um momento que eu acho, assim, eu começo um trabalho novo, quando eu preciso estar inteiramente esvaziada do anterior. É isso que eu não estou nesse momento, eu não estou totalmente esvaziada do marítimo, por isso esse não é um novo CD, é um CD ponte. Agora, precisar quando é que isso se dá e se isso se dá toda vez do mesmo jeito, eu acho que não. Eu acho que depende muito daquele repertório, do que vai acontecendo com aquele show, se chegam coisas novas antes do que... Por exemplo, eu já estou compondo para um próximo disco e eu recém estou lançando esse. É uma novidade para mim, isso nunca tinha acontecido. Eu acho que não é sempre igual, não. Mas eu acho que é um clique, tem uma hora que, assim, acabou isso, tem que passar para outra coisa. E você já está num estágio, que é até pleonasmo, né, estar num estágio, mas já está numa situação de maturidade artística e de respeito até pelo seu trabalho, de poder dizer não ou não. Ou a gravadora pega no seu pé, eu quero que você grave isso, quero que você grave aquilo. Você tem toda a liberdade de escolher o que você bem entender, faço isso, faço aquilo. Mas sempre tive, sempre tive. Evidentemente, amadureci, aprendi coisas, aprendi mesmo a lidar com isso e tudo, mas eu não posso dizer nunca que eu tenha gravado uma coisa que eu não quis. Algumas gravações minhas eu gosto menos do que outras. E isso é público, eu sempre digo, eu sei que canto, aí mesmo no disco, eu sei que eu canto algumas canções melhor do que na noite que foi gravado, mas isso é, assim, é com todo mundo, né. Mas eu sempre tive essa liberdade, inclusive essa decisão de não lançar um disco que estava pronto, mixado, masterizado, teve total apoio e cumplicidade da BMG. Não me senti pressionada, nem teve nada de desagradável nesse sentido. Acataram minha decisão. Isso é bacana pra mim, é importante, porque eu não quero saber o resultado do que eu estou fazendo. Não me atrai isso. Eu só me interesso por não saber o que vai resultar, né. De certa forma, você já disse isso naquela bela canção, minha música não quer isso, não quer aquilo, não quer aquilo outro. Minha música só quer ser música, o que não é pouco, né. O que não é pouco, quer dizer, não tem nenhuma pretensão, mas tem todas, né. Tem todas. Por causa disso, e acho até que você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, dane-se o que pensem, né, disso tudo, quer dizer, você quer se sentir bem com o seu trabalho, o rótulo, o diabo a quatro que vier depois, dane-se tudo isso. É, eu desisti de tentar controlar a necessidade que as pessoas têm de rotular o que eu faço. Apesar de que eu acho impossível, a minha meta é que seja impossível, eu quero ser totalmente... em classificar. O povo canta com você, eu notei numa daquelas canções românticas, eu não vou... talvez aqui de cabeça não consiga lembrar, mas eu notei que o povo cantou com você a letra no show, e eu notei, por incrível, posso estar maluco, completamente maluco aqui, mas eu achei que você deu até uma parada, porque acho que você sentiu o baque do... é aquela, quer ver, você sentiu o baque do público cantando com você, você deve ter ficado emocionado, é aquela que diz, eu acordo e não tenho mais ninguém do meu lado, como é que é, meu Deus, que é a minha memória aqui... é Esquadros. Esquadros, que eu gravei aí. Esquadros. É verdade. Às vezes acontece do público cantar tão alto, e aquilo entra no microfone e vem para o meu fone aqui, que eu não me ouço, porque as pessoas estão cantando mais alto que eu, então eu paro. Pode ser emoção, e às vezes pode ser porque eu não estou me ouvindo. Porque a letra dessa música, Esquadros, você lembra de cabeça que faixa que ela é? Porque eu estou aqui... Ela é... deixa eu olhar aqui. Ah, é verdade. Ela é porque já mudou muito, então eu não sei de qual. É a 10. É a 10, né? Essa letra, puxa vida, né? Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, de Frida Kahlo e tal. Quer dizer, são nomes não muito familiares, sobretudo Frida Kahlo. Acho que você foi até uma divulgadora do trabalho dela aqui, né? E o pessoal aprende a letra, canta e vai atrás. Quer dizer, acho que esses rótulos bobos que tentam colocar em você, de inacessível, sei lá o quê, essa baboseira toda, né? Ah, tem esse. Tem, tem. Inacessível por quê? Como? Ah, porque é difícil. Você é difícil. O seu trabalho é difícil. Quer dizer... Eu sou mais difícil que o meu trabalho, né? Eu concordo. Agora, se você é difícil ou não, o negócio é o seguinte, aceite o desafio, leia os textos que estão aqui, que são todos de extrema qualidade, né? São textos inteligentes. Os seus, os do Oli, que eu acho... Maravilhoso. Puxa vida, eu fiz lá o baianês, o Nossa Língua Portuguesa, o baianês lá em Salvador com o Oli. Com ele. Deus do Céu. Sensacional, né? Foi uma explosão, foi uma verborragia, né? E é preciso ler esses textos, é preciso fazer, pegar o encarte aqui, né? Que é muito bonito como objeto visual e até táctil, eu gosto disso. Mas precisa ler, precisa ler, pegar. Se tiver dificuldade para enxergar que nem eu, bota os óculos assim, né? E ficar lendo e tentando entender os textos, porque é um trabalho bonito, é um trabalho de valorização do texto. Você não escreve bobagem, você escreve coisas bonitas. Eu acho que... Puxa. Acho... Que alegria. Francamente, eu acho muito legal isso. Acho mesmo, acho que... Fico feliz de a gente ter um... Isso, esse ponto na música brasileira. Acho muito legal. O Ali... Aliás, li o seu release para o disco do Péricles. É super bacana. O Ali no release, que... A frase que ele faz aí para o release, meu disco, ele disse que... Ele disse assim, eu tô de olho na boutique dela. A Adriana é a melhor vitrine para a poesia. Por isso, adorei essa função. É isso, é isso. Adorei isso, é engraçado. É isso, porque não tem como... Me conta uma coisa, processo de criação. O nosso telespectador lá em casa quer saber como é que... Porque às vezes a garotada vai fazer vestibular, escrever texto. No seu caso, o texto, quando você faz o texto, né? Você faz junto com a música? Você faz primeiro a música, depois a letra, o contrário, ou junto? Como é que é isso? É meio junto, no sentido da divisão, aquilo meio é junto, porque aquilo determina uma métrica, né? Mesmo que seja muito irregular, mas... Quer dizer, eu fico com aquela batida na cabeça. Eu sei que tipo de acento eu quero usar para as frases. E depois de um determinado momento, que aquilo está mais ou menos encaminhado, mais ou menos rabiscado, aí eu separo. Aí eu trabalho a melodia e a divisão das coisas e a letra em separado. A ideia do texto vem junto de uma coisa com o violão. Nasce junto, depois eu lapido separado e depois junto de novo. Em geral, porque isso não é tão rígido assim, né? Depende um pouco da canção, de onde aquilo vem, da ideia que eu estou tendo. Você falou de métrica, você pensa em métrica poética, métrica musical ou as duas coisas? As duas coisas. As duas coisas, né? Isso te faz mudar, por exemplo, isso, muita gente fala disso, que o compositor brasileiro muitas vezes muda por causa da música, muda a sílaba tônica da palavra. Você sabe disso? Eu não gosto disso. Eu tomo cuidado, assim, para não... Mas se tiver de fazer, você faz ou... Não, prefiro achar outra solução, prefiro achar outra palavra. Você se lembra de um caso? Não, minha memória é uma loucura. Mas assim, é a história do você que vira você. É, é. Será? É, será. Quer dizer, na hora de cantar, muda a sílaba tônica. Eu estou muito cuidado com isso. Estou muito cuidado. Por isso já nem acontece muito comigo, porque isso que eu falo da divisão é isso, assim. Estou criando ali uma divisão que... Depois eu vou trabalhar melhor, vou lapidar a melodia. Mas o rumo da frase musical está mais ou menos ali. Então aquilo já meio determina um tipo de palavra, um acento, né? Tem coisas que não cabem ali, então já estão eliminadas por isso. E você conseguiu botar a música em oxímoroco, né? Quando é que alguém podia imaginar que ia ver uma canção brasileira? A letra do Ali, né? Do Ali. É a fábrica do... Que ele fez complicado de propósito para eu não conseguir musicar. Ele fala isso. Que ele duvidava que eu fosse musicar. A gente vai falar disso já, já. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos conversando com a Adriana Calcanhoto. Nós falávamos aqui do desafio, né? Do Ali. Ele disse que você não musicaria e musicou, né? A palavra oxímoroco, quer dizer, sem alterar a sílaba tônica, né? Sem fazer como, atirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, tô, não morreu, reorreu, dona X, cacá, admirou, ccê, do berrô, do berrô. Isso é um exemplo daquela alteração de sílaba tônica, né? Feita na música, muito comum isso. Adriana, vamos falar mais um pouquinho da poesia, do texto poético. Vamos voltar aqui ao Mário de Sá Carneiro e a outros escritores. Você tem isso como uma atividade que acontece, assim, é, vou fazer ou não? Um dia o texto cai na sua cabeça, cai na sua mão. Como é que, musicar um poema, como é que acontece isso? De um grande poeta desses já. Ah, musicar um poema é um pouco mais fácil pra mim do que iniciar uma canção minha do zero, letra e música, assim. Eu tô trabalhando até nesse momento num poema que eu adoro. Há muitos anos eu tinha esse projeto de musicá-lo. É um poema do Duda Machado chamado Manhã Piscina. Porque eu fico ali ouvindo a música que tem no poema, que o poeta tá propondo, né? Evidentemente que com o meu filtro, com a minha interferência, mas tentando não mudar o acento, tentando não mudar a melodia que já tem, enfim. É um trabalho bem prazeroso, eu gosto muito disso. Tem alguns poemas, assim, que eu acho que vou acabar musicando, enfim, tem lá uma... É a chamada musicalidade jacente, tá lá pedindo, pelo amor de Deus, ela jaza ali, pede que alguém... Não chega a ser uma coisa dessas como algumas pessoas, alguns compositores dizem, ah, a música está no ar, eu só sirvo como... Não, não é isso. Evidente que eu tô ali interferindo, né? E tem o meu ponto de vista sobre o poema, mas evidentemente que aquilo traz aquela música, né? E alguns poemas têm música, outros não têm. E os poemas de João Cabral, eu não consigo musicar. Nem ninguém, assim, fora aquilo que Chico Buarque fez. Ou, enfim, posso estar aqui dizendo uma coisa, posso não conhecer alguma coisa que exista. Mas é muito difícil mesmo. Ele parece que escreve os poemas pra que você não... não consiga musicar. Mas o... será que tem... Já que ele não gosta de música. Pois é, o Caetano diz, né, naquela bela canção, que minha música vem da poesia de um João... Um João que não gosta de... como é? Que não gosta... é, a gente não pode se atrapalhar aqui. Minha música vem da poesia de um João que não gosta de música. De música. E minha poesia vem da música de um João que não gosta de poesia. Acho que é por aí. E os Joões aí são João Donato e João Cabral de Melo Neto. Agora, por falar em João Cabral de Melo Neto, eu vou falar de Manuel Bandeira, né? O que um tem a ver com o outro? Tudo. Tudo. E eu vou lançar um desafio aqui. Eu vou ler aqui um poema do Bandeira chamado A Onda. E o Bandeira... é difícil ler esse poema. Você não quer tentar ler pra gente aqui agora? Vamos ver se... Meu Deus do céu. Quem sabe você já vislumbre aí a música que você vai fazer, porque eu vou desafiar você a fazer música e escrever isso. Ah, é? Você... Ah, tá bom. A Onda. Manuel Bandeira. A Onda anda. Aonde anda a onda. A Onda ainda. Ainda onda. Ainda anda. Aonde? Aonde? A onda. A onda. É muito lindo, né? Pois é. É muito lindo. Eu sei que sem querer toquei numa palavra... Na palavra que eu... É, é verdade. Na palavra da qual você talvez mais goste, não sei. É, eu não sei. Uma dessas coisas que as pessoas querem que você diga qual é a coisa que você mais gosta. E você vai dizer aquilo naquele minuto. No minuto seguinte você vai dizer diferente. É... Num desse perfil. Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta? Eu falei onda. Qual é a palavra que você menos gosta? Eu falei músculo. Bobagem. Músculo. É, porque você... Agora, aqui, nesse poema do Bandeira, ele faz um jogo sonoro, né? Do movimento... O próprio som da onda, né? Quando ele pega aqui no fim, a onda, a onda. E quebra uma certa circularidade que há no poema. Não sei se você teve tempo de perceber, porque foi tão... Eu sei que eu fui terrível, né? Pumba! Eu fui terrível com você, né? Mas ele diz aqui. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda. Ainda onda. Ainda anda aonde? Aonde? A onda. A onda. Eu acho que nesse final aqui todo mundo espera que... Aonde a onda anda? Alguma coisa assim. Mas ele quebra essa circularidade do poema com a repetição, a onda, a onda, até para aquele som da própria... Aquela coisa. Você já conseguiu enxergar a música aí ou não? Parece Caíme isso. Isso é mais para Caíme do que para mim. Mas o Caíme vai demorar 30 mil séculos. Mas eu posso demorar muito também, mas eu aceito o desafio. Tentarei voltar aqui... Com a música pronta. Com a música pronta. Pronto. Agora, gramática. Muita gente se pergunta aqui sobre o aonde. Mas não seria onde, onde anda? Aquela velha diferença entre onde e aonde. O a do aonde indicando o movimento em direção a... Aqui o Bandeira, primeiro, tem toda a liberdade do mundo de mandar gramáticas favas, né? Porque, afinal das contas, né? Mas isso não foi exatamente assim, não. Havia coisa por trás aqui. Primeiro que o verbo andar está usado aqui com o sentido de caminhar para, anda em direção a... Então, até faz sentido pensar num para, para onde anda a onda. Mas isso talvez quebrasse todo o jogo do poema de aonde, de a onda, desse negócio todo. Então, ele usou o aonde até para aproximar o som mesmo daquilo que ele queria do movimento, né? Vocabular, marítimo, sonoro e tudo isso mais. Ele poderia ter usado onde, onde anda a onda, no sentido de por onde ela anda, onde ela está. Mas também isso não atenderia aos interesses poéticos, né? E ele acabou criando esse jogo do aonde, a onda, a onda, a onda, anda e... Maravilhoso isso aqui, né? Quase é um poema quase concretista aqui, né? Maravilhoso. Quase concretista. De que ano é? Como? De que ano é essa essa vilão? Eu não sei de que ano é, mas é da Estrela da Tarde. Ah! Deve ser lá, lá para trás, né? Lá para trás. É isso. Adriano, eu te convido agora para uma dica muito rápida de português aqui, de gramática, até um tempo verbal maravilhoso, futuro do subjuntivo. Vamos ouvir aqui o Dudu Nobre, né? Um trechinho de um samba dele. Pois é, a letra aqui diz, se pintar bem produzida, vou ficar muito feliz da vida. Nada de saia comprida, vou ficar muito feliz da vida. Se trouxer uma boa comida, vou ficar muito feliz da vida. E a minha bebida preferida, vou ficar muito feliz da vida. Se trouxer. Esse é o glorioso futuro do subjuntivo. Sabe que isso tem uma tabelinha em português, um processo de formação que vale para todos os verbos da língua? É. E é muito legal. É assim, ó. Ontem eu trouxe, tu trouxeste. É a segunda pessoa do singular do pretérito perfeito. Tu trouxeste. O que é que se faz? Pega-se esse rabinho, as três últimas letras, S, T, E, fora, acrescenta-se R. Trouxeste menos S, T, E. Trouxe com R. Trouxer. Quando eu trouxer, se eu trouxer. Isso vale para todos os verbos da língua. É por isso que o verbo ver no futuro do subjuntivo é vir. Quando eu vi você de novo, ontem eu vi, tu vis-te. Menos as três últimas letras, sobra vi, com R vir. Alguém vai dizer, mas então por que não pega logo a primeira, eu vi? Porque isso nem sempre dá certo com a primeira. Tem que ser com a segunda. Por exemplo, eu quis, tu quiseste. A primeira é quis, eu quis. A segunda é tu quiseste. Tirando o S, T, E, o que é que sobra? Quise com R, quiser. Quiser. Isso é tabela que vale para 100% dos verbos da língua. É mole ou não? É, pode não é, irmão. Então, quando eu vir você de novo, sentadinha aqui, eu vou nutrir a esperança, como ele diz aqui. Vou ficar muito feliz na vida. Se eu puder contribuir com a ideia de você musicar o bandeira. Nós fizemos um trabalho juntos, faço questão de dizer isso aqui, para o Pericles. Para o Pericles. O disco do Pericles Cavalcante. Você bolou aquela coisa bonita. Eu fiz a capa, você fez o release. Pois é, que maravilha, né? Pericles fez aquele disco lindo. E o Pericles fez o principal, né? O disco dele, chamado Baião Metafísico. Se você puder ouvir, o Baião Metafísico é um belo disco. E a Adriana é uma grande divulgadora do trabalho, do bom trabalho, do belo trabalho do Pericles. Adriana, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado de novo. E eu já agradeço pela próxima, quando você voltar aqui. Quando eu trouxer a onda. Tá legal, tá bom. A gente fica por aqui. Tchau. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa.